A questão novamente será a energia da sessão para que o nível deste combustível também A questão novamente será a energia da sessão para que o nível deste combustível também A questão novamente será a energia da sessão para a energia da sessão para a energia da sessão para a energia da sessão Não vejo que seja feito em relação às mais populares, da viagem, agora vejo-nos de caráter histórico, parece-me que é um problema histórico que não vejo. E também vejo que é possível, para o que estou falando, que não seja possível a ratificação, no caso, por exemplo, da cidade alta, da cidade energética, no caso, por exemplo, da Pau Pão, ou no caso dos lados da área das condições que também não são acompanhadas com isso, como se tem este tema que saiu para não mudar mais costas. Claro, acho que as condições são talvez o único caminho para que tornámos a aviação mais sustentável. E aí esta aqui é uma opinião, vamos ver, mas tenho a mente também para pensar se isto é enganado, não vai levar a viabilidade realmente a outras condições. Tu falavas e há pouco de uma pretende mais competitiva e de provas que podem não ser tão adequadas. Nós assistimos agora recentemente, nos últimos dois anos, ao resultado que vamos chamar assim, vamos chamar as coisas pelos nomes. A tentativa da eletrificação com o campeonato do mundo de Gálise e com o sistema em que eles tentaram colocar, mas que inicialmente seria dito que iria fazer todos os percursos de ligação, mas tem para isso bem suficiente. E quando passamos do papel e do desenho do papel a que deveria ser a fazer com o sistema elétrico e com o motor elétrico e sem capaz de não promover o carro, mas que propôs-se de ligação logo ao final do primeiro teste. A primeira e a segunda prova, eles viram para o final do primeiro, portanto, está lá, tem alguma componente, mas efetivamente não foi ainda possível, não estamos ainda prontos. Mas eu acho que isso é tudo... As partes partes são as coisas que estão no desenvolvimento. Nós temos de trabalhar sobretudo com a realidade. Então, eu acho que nunca se tem que fazer uma ideia nova, mas não se tem que fazer com os percursos. Mas temos de fazer com as soluções que tomam-se. E a grandeificação. Está a grandeificação, por causa das baterias com íons de vítio, com bonas soluções, com sódio, com fosfato de ferro, vítio... Tudo isto são soluções que estão agora no início, tem relativamente poucos anos. E vamos ter que esperar mais um pouco para que possa ser mais alargado e possa dar resposta a todas as nossas necessidades. Mas também eu acho que não é preciso ter medo disto. Esta transição vai durar alguns anos. Eu acho que ninguém tem que sentir que é obrigado a comprar um veículo elétrico se isso não for o que serve a sua solução neste momento. Há tempo por tudo isso. Certeza, porém, que a Europa já está contaminada que, a partir de 2035, só podem ser vendidos algumas emissões. E que há uma exceção ali para os produtos de 70 emissões.